Presidente da Mesa do Congresso, Sr. Presidente da Comissão Política Regional, caras e caros companheiros, gostaria de, antes de mais nada, aqui, falar da moção, a moção que decidi apresentar, conjuntamente com os companheiros da Conselhia do Funchal, uma moção que é intitulada Garantir o Futuro, Honrar o Presente, porque considero importante para o futuro da região autónoma da Madeira as políticas do envelhecimento e natalidade constarem na agenda política. E porque considero que somos o único partido em que o povo da Madeira e do Porto Santo pode confiar para continuar a defesa da autonomia, a defesa dos valores e princípios do trabalho que sempre fizeram o dia a dia da nossa população. Caras e caros companheiros, os números falam por si. Não vou aqui as mil salsos, porque constam inclusivamente do documento que está às vossas mãos, mas os números demonstram que vamos assistir a uma perda significativa da população ativa e da força de trabalho e o agravamento do índice de envelhecimento. São consequências graves para a região, são consequências que têm a ver direto e indiretamente com o sistema de pensões e políticas sociais em geral. Temos de criar condições e continuar a ter condições para inverter esta mesma situação e delinear uma estratégia a médio e a longo prazo. Na moção, apresento um conjunto de medidas que vão desde o apoio às famílias, à proteção da população idosa, à fixação e repovoamento dos concelhos com menor número de habitantes e à reorganização dos nossos recursos existentes. Não podemos, como já foi referido e ainda hoje referi no artigo, não podemos ser uma terra sem gente e uma terra de gente velha. Temos de ser uma região onde as famílias se sintam felizes, onde a parentalidade seja uma realidade constante e onde se envelheça com dignidade. Só uma região amiga das famílias, das crianças, pode recuperar as suas taxas de fecundidade e de natalidade. Só uma região amiga dos idosos, pode proteger e respeitar os mais velhos, dignificando por muito que já deram à nossa terra. Só assim se pode assegurar uma região coesa, sustentável, a médio e a longo prazo. Não é um caminho nem lidiar, nem rápido, mas entendo que ninguém pode dizer que alheio a esta temática. Cabe-nos intervir agora para garantir o futuro e impõe-se a agir no presente para estancar a sangria demográfica e assegurar que o futuro da Madeira se constituirá com mais madeirense e porto-santenses e que continuaremos a ser uma comunidade dinâmica e capaz de responder de forma positiva e acertada aos desafios políticos e económicos sociais que temos pela frente. Mas caras e caros companheiros, para além desta moção, é importante aqui vos dizer que agir para garantir o futuro e honrar o presente é uma missão que só o PSD pode alcançar. Temos plena consciência disso mesmo. Não acabamos, como alguns de outros partidos, de chegar à política. Não somos em revistas que falam por falar em nome das pessoas que todos prometem e nada fazem. Temos provas dadas. Temos orgulho na obra feita. São 40 e tal anos a pensar, a agir e a fazer pelas pessoas, pela nossa população. Somos nós o único e verdadeiro partido das pessoas. Fomos nós transformamos a Madeira e o Porto Santo. Se hoje a Madeira e o Porto Santo são exemplo de modernidade, se temos boas infraestruturas viárias, se temos bons centros de saúde, se temos boas escolas, se temos boa habitação social, se damos muitos apoios sociais, se temos um bom saneamento básico. Entretanto, o resto que a nossa região tem é aquilo que nos orgulha precisamente e que se orgulha a nossa população. Tal se deve à confiança que os editores positaram em nós e no trabalho que temos feito e que queremos continuar a fazer. Caras e caros companheiros, somos um só partido. A todos nós cabe a obrigação de ajudar a ganhar as próximas três eleições. Hoje, mais do que três atos eleitorais, o que está em causa e é o futuro da Madeira. Não podemos correr o risco de perder aquilo que conquistamos ao longo de 40 anos. O melhor de pôr em causa a nossa autonomia. Não podemos correr o risco de cair nas mãos de uma capital colonialista. Os madeirenses e porto-santenses não querem retrocesso, o que tanto custou a tantas gerações das nossas gentes a ganhar. Não queremos ser governados a partir de Lisboa. Ainda para mais, todos nós sabemos, a República é especial os governos socialistas, sempre olharam com desconfiança para a autonomia e raramente mostraram serem capazes de respeitar as nossas necessidades, o nosso pensar e agir, o facto de termos órgãos de governo próprio e legitimamente eleitos para a nossa população. É importante que cada um de nós não perca tempo com aquilo que é acessório. As questões secundárias ou pessoais não podem, de modo algum, atrapalhar a nossa ação política. Mais do que estarmos Unidos, temos que ser responsáveis. E aqui apelo ao sentido de responsabilidade de todos os nossos militantes e simpatizantes. Porque conheço o que é que está do outro lado. Porque semanalmente, eu e os meus companheiros de variação lidamos com isso. Sabemos que nada vale. Sabemos que foge às suas responsabilidades quando tal é conveniente. Sabemos que recorre um conjunto de ideias vagas, sem qualquer tipo de projeto concreto. Sei que falta constantemente e sabemos que falta constantemente à verdade, dando o dito pelo não dito. Sabemos que não tem qualquer ideologia, princípios ou valores que o norteiam na sua ação. É, em suma, alguém que não olha aos meios para alcançar os fins, um catavento político a quem os maderenses e porto-santenses não podem confiar e que faz da nobreza da política do que deve ser uma missão em prol das pessoas a um jogo narcisista. Caras e caros companheiros, temos um passado que é nosso, assumimos o nosso presente e queremos continuar o nosso futuro. Na política como na vida, palavra dada é palavra honrada. No nosso partido as promessas são cumpridas. Não são palavras jogadas ao vento, não são palavras usadas para enganar as pessoas. O PSD não engana nem trai a confiança dos editores que tanto em nós depositaram. E vejam bem a nossa governação. É importante que todos possam perceber que a nossa governação é a prova viva de que prometemos e cumprimos. O programa de governo está a ser cumprido. Vejo o orçamento regional para 2019. Este é um dos melhores orçamentos que temos nos últimos anos. Um orçamento que olha realmente para as pessoas em primeiro lugar, não com palavras, mas sim com medidas e ações concretas. Estamos na política para servir a nossa população, para fazer o melhor pelas pessoas e não para vaidades ou ambições pessoais. Caras e caros companheiros, apelo novamente ao sentido de responsabilidade. A consciência de cada um. Porque o momento em que vivemos exige, sobretudo, empenho, mas também compromisso de todos nós. Porque mais do que um partido, somos uma família. A nossa região precisa de continuar o seu caminho de crescimento e desenvolvimento. Assim como precisa de continuar o seu caminho de aprofundamento da autonomia, um projeto não está de modo algum acabado. Os tempos mudaram. Muitos dos nossos têm vindo a partir. As novas gerações pouco que se revêm em partidos políticos. Importa, neste momento, reconciliar o partido com a sociedade e com todos os militantes e simpatizantes. Importa motivar para a militância do nosso partido, que deve ser suscitada na comunidade, em especial pelas comissões políticas locais, pelas estruturas autónomas, cujos companheiros estão no terreno. É essa e aí que está a nossa grandosidade que reside em sermos um partido de bases. À JSD e aos TSD, com história no seio do PSD, cabe de igual forma fomentar a ideologia social-democrata. Caras e caros companheiros, o nosso único objetivo é manter o pacto de confiança estabelecido há mais de 40 anos com o povo da Madeira e do Porto Santo. Aquilo que temos que fazer é trabalhar, trabalhar com os olhos postos no futuro, com orgulho no passado, honrando o presente e com a perfeita convicção que vamos garantir o futuro, o futuro da nossa região, o futuro da nossa autonomia. Viva o PSD, viva a Madeira!